Jingle Bell, Jingle Bell, quem não gosta dessa musiquinha, né? Quem não gosta desse período? O período natalino é um período que nos chama, nos convida. Até aqueles que estão um pouco afastados, acabam pensando, refletindo, imaginando. E essa tem que ser a mensagem do Natal. É momento de confraternização, é momento de união das famílias, dos amigos, daqueles que você, porventura, deixou de ser seu amigo, mas está na hora de reaver essa amizade que foi perdida. É a mensagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para trazer vida, veio para trazer paz, alegria, união. E Natal é isso. Não sabemos, certamente, se foi nessa data que o Filho de Deus nasceu, que Jesus Cristo nasceu. Mas tem que ter nascido em alguma data. O mundo separou essa. Então, vamos continuar com essa mensagem. E eu sempre deixo isso para as pessoas. Não esqueça de, no Natal, convidar Jesus para cear com você. Ele é o aniversariante. Não pode ficar de fora da festa.